O momento atual, o Estado, neste exato momento, ele controla todos os meios de produção, ele controla todo o capital, ele controla toda a atividade humana que pode ser desenvolvida no Brasil. Há regulamentação para tudo, é assim que o Estado controla tudo isso que eu falei, através de regulamentação e tributo. Ele não precisa ser dono de tudo, ele não precisa ser mais dono de tudo, é isso que o chinês aprendeu, foi exatamente o que o chinês aprendeu depois de Mao Tse Tung. Depois de Mao Tse Tung, quando Mao Tse Tung morreu, eles liberalizaram em 1976, que ele morreu, em 1978 eles começaram a liberalizar, só como o Brasil, liberalizou talvez até mais para o Brasil em alguns aspectos. Mas eles começaram a liberalizar porque eles sabem que eles já têm controle total, eles vêm de um contexto de controle total, através de regulamentação e tributo eles controlam tudo. Então eu falava no tweet assim, que o Estado brasileiro controla tudo e que os socialistas, mas ainda há alguns limites nesse controle, ainda tem alguns limites nesse controle de capital, de meios de produção e de atividade humana. E os socialistas não estão comemorando, o Estado tem muito mais amplitude de poder intervir em meio de produção, em capital e em nossa atividade. E é exatamente isso que, através de tributação e através de regulamentação. Então todos esses novos tributos e programas assistenciais, isso tudo está para vir exatamente para isso. Para que rompa com esses limites, eles vão poder tributar absolutamente tudo, qualquer acúmulo de capital, uma herança, por exemplo, que você receba os teus pais, ou uma poupança sua, cada vez mais, eles vão controlar isso também. E aí, de fato, você tem um Estado totalitário, mesmo sem ter que ser dono de tudo. E é exatamente isso que está em pauta agora. O Piketty, de certa maneira, é um marxista 2.0, é um economista francês, aliás, muito bom, é um cara do ponto de vista racional e de estudo, ele realmente é um estudo bem franco, no entanto, ele é marxista de premissa. Ele acredita na justiça social, naquela, todas essas premissas de igualdade social, uma série de coisas de desigualdade de renda, que ele tem que equalizar a renda, uma série de coisas, de premissas marxistas, que a gente sabe que não dá certo. Mas a argumentação dele tem um basamento de um estudo bem complexo, e que domou, ou seja, acabou catequizando aí a nova esquerda, a esquerda 2.0, é meio que catequizada por ele. Então, é muito bom.